Apuração do GE. Vamos lá, o Wilson Manafaz está mais distante do Botafogo nesse momento. Por quê? A diretoria do Botafogo entende que tem que contratar um lateral direito com características defensivas, uma vez que o Di Plácido e o próprio Rafael já têm essas características mais ofensivas. Portanto, eles desejam equilibrar as características das opções do elenco. É até uma perspectiva interessante. Seja como for, nós não devemos ver esse jogador jogando pelo Botafogo. Até porque sua pedida salarial foi considerada muito alta. E por conta disso, o Botafogo também esfriou as negociações. Gostou? Para saber mais, segue e compartilha.